E aí galera do violão, esse vídeo é um vídeo bônus pra você que quer fazer seus próprios arranjos. A forma que eu uso aqui de fazer os arranjos é uma melodia acompanhada. Vamos lá? E aí Esse arranjo aqui foi alguns dos primeiros que eu fiz, quando eu estava iniciando. Eu percebi que quando eu fiz um ré com nona, já saía a frase dessa música. E eu tentei fazer a melodia com os acordes. Eu já sabia os acordes? Então eu tentei juntar isso. São três elementos. O melódico, que eu vou fazer a melodia. O harmônico. E o percussivo, ou rítmico. Então eu tentei juntar todos os três. Bom, eu vou passar aqui outra música pop. Essa é bem conhecida. Eu... é... Billy Jeans. O baixo dela é aqui que eu faço. E o acorde é... Então eu tentei juntar isso. Só que eu percebia que nessa postura aqui, nessa posição, ficava muito ruim pra eu executar a questão harmônica. Então eu fiz em outro lugar. E acabou saindo assim. Agora eu vou dar outro exemplo de... é... melodia acompanhada. Agora com música brasileira. Bom... Nesse acorde eu percebi que a melodia já está inclusa. A melodia principal do tema. Então eu fiz. E assim sai o arranjo. Bom, galera. Agora eu vou passar lições. Passar exercícios de escalas acompanhadas. Nesse primeiro exercício eu vou fazer toda a escala de dó. Dó, ré, mi, lá, sol, lá, si, dó. E fazer as inversões em dó maior. Em dó com sétima maior. Dó, ré, mi, lá, si, dó. Eu vou fazer a melodia Ré, Mi Faça a chaneda Sol, Lá, Sol Dessa forma No terceiro exercício Vamos fazer em Fá maior Vou fazer a melodia Que será apenas na segunda corda Será Gó, Ré, Mi, Fá, Sol Fá E isso eu vou acompanhar com as inversões de Fá maior Então é isso galera Essa é a minha linha de raciocínio De como eu crio os arranjos Sempre com melodias acompanhadas Obrigado Obrigado.